Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente em exercício, deputado e engenheiro Heliomar Coelho, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima primeira sessão extraordinária que, iniciado às 15 horas e 32 minutos, encerrou-se às 15 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Para fazer uso da palavra, está inscrito o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Logo a seguir, o deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, que conduz o expediente inicial, deputado Heliomar Coelho, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, 21 de setembro, hoje, é o dia de luta das pessoas com deficiência. E, vossa excelência, como engenheiro que é, deputado Valdeque Carneiro, foi relator da CPI dos trens, verificamos, constatamos, já que também fui membro daquela comissão, que, nas diversas extrações ferroviárias, precisa ainda muita luta das pessoas com deficiência, porque a acessibilidade é um horror, senhor presidente. Tirando aquelas estações chamadas olímpicas, não há acessibilidade nenhuma. E hoje se constata que essa falta de acessibilidade também ocorre com menos frequência, mas ocorre no metrô da cidade do Rio de Janeiro. Entra ano, sai ano, a luta das pessoas com deficiência é imensa, porque há uma dificuldade horrorosa para se locomoverem ao longo da cidade do Rio de Janeiro e de todos os municípios do nosso estado. Então, eu queria fazer esse registro, porque é um dia nacional de luta e a gente tem que procurar avançar, porque uma cidade acessível é aquela que todos podem transitar, principalmente as pessoas com deficiência, já que não é um número pequeno no nosso estado. Então, eu queria fazer esse registro, porque os dias do ano, estas datas, elas simbolizam sempre algo que você deve realçar e problemas que você deve enfrentar. Ontem, senhor presidente, olhou o marco ele, discurso aí aqui sobre o dia da árvore, porque achei que ontem era dia 21, mas ontem foi 20, eu já estava com o tempo adiantado. Mas queria mostrar novamente que hoje também é o dia da árvore, 21 de setembro, dois dias antes de chegar o equinócio da primavera, que é 23 de setembro. O equinócio da primavera tem uma simbologia muito grande, inclusive nas festas ciganas. O senhor é um homem muito ligado à cultura, sabe disso. O equinócio da primavera, para quem gosta de astrologia, senhor presidente, é quando se inicia o signo de Libra, aquelas duas balanças, que representam também a justiça. E quando a balança pesa mais para um lado, também pode representar a injustiça. Até porque, como gosta ali o deputado Valdeck Carneiro, de estudar filosofia, isto é o princípio da unidade dos contrários. Os opostos se complementam e dão a compreensão do todo. Dito isso, senhor presidente, também 21 de setembro representa que faltam apenas 11 dias para 2 de outubro, dia das eleições gerais no nosso país. dia bastante importante, porque se faz necessário que todos compareçam às urnas e votem de forma mais consciente possível. Porque o nosso país, o nosso Estado, precisa avançar muito. Precisamos de dirigentes honrados e competentes. Honrados e competentes. E não é o que nós temos visto nos últimos tempos. Tempos tristes para o nosso país, em especial para o nosso Estado do Rio de Janeiro. E, senhor presidente, continuando aqui na minha cruzada diária, das minhas intervenções que faço aqui em plenário, e o senhor já ouviu diversas delas, sempre que vou às ruas fazer campanha, pedir voto do cidadão, porque acho importante a gente conversar com o cidadão nas ruas, eu verifico que realmente o funcionalismo público estadual, ao longo dos últimos anos, foi profundamente massacrado. Veja, senhor presidente, esses dois regimes de recuperação fiscal, o anterior, que se findou no ano de 2020, 17 a 20, e esse que começou em 22 e vai se estender por mais nove anos, botou uma série de limitações em relação ao funcionário público. E uma dessas limitações foi reposição salarial, plano de cargos e salários, e até mesmo concurso público. Como pode haver estado de bem-estar social que se dedique à educação, à saúde, à assistência social, sem funcionarismo público? Digo e repito, deputado Valdeck, o escândalo da CEPERG se deve, senhor presidente, função da não existência de concurso público do Estado. Como é que o nosso mini-BGE, o nosso centro de qualificação do servidor público, de efetivar concursos públicos, que teria que ter uma equipe multidisciplinar, não tem concurso público, não tem estatístico, não tem nada. O governador transformou a CEPERG no núcleo de terceirizações. E para lá foram prestar serviço 28 mil pessoas escolhidas, ninguém sabe como. Isso é grave, porque mostra que a falta de concurso público está desagregando o Estado do Rio de Janeiro. E o mesmo aconteceu com os contratos que foram transferidos para a UERJ, senhor presidente. E para terminar, senhor presidente, o senhor há de lembrar que o governador mandou para essa casa um projeto de lei que extinguia ao ESO, a Universidade Estadual da Zona Oeste. Eu fui um daqueles com outros que resistiram a tudo que foi aqui dito, aqui nesse púlpito, fui vaiado, fui até xingado, porque disse que no meu currículo jamais entraria ter votado a favor de uma universidade. mas mesmo assim a UESO foi extinta e virou um campus da UERJ para prejuízo da população da Zona Oeste, da juventude da Zona Oeste, que vai ficar com grandes dificuldades de acessar a universidade, porque eles terão que entrar no vestibular unificado da UERJ. E, evidentemente, as pessoas que têm mais poder aquisitivo e, por via de consequência, e estão melhores escolas, terão mais possibilidade. E este projeto de lei, esta aprovação, revelou que, em contrapartida, o governo do Estado botou na mão da UERJ um elenco de contratos com pessoas também selecionadas sem critério para lá trabalhar e que a transparência passou muito longe. Então, eu queria também fazer esse registro, porque, muitas vezes, a gente ouve dizer assim, o tempo é o senhor da história. E eu não consegui entender por que a universidade, através do seu reitor, e o governo do Estado estavam tão unidos. Eu não entendia. Pela nada... Por perspectivas ideológicas tão distintas. Mas estiveram unidos. Unidos para extinguir uma universidade. Eu precisei viver tantos anos para ver algo tão mesquinho. E a grande maioria queria, senhor presidente. Os alunos queriam, porque passariam a ter seus diplomas, não da UESO, e sim da UERJ. O corpo docente da UESO queria, porque seria incorporado no corpo docente da UERJ. e a população queria, esta não foi consultada. Esta não foi consultada. Os jovens, que ainda não fizeram o vestibular quereriam, também não foram consultados. Então, o tempo mostrou o que poderia estar ocorrendo para tal ideário ter acontecido entre a UERJ e o governo do Estado. Mas vamos continuar na nossa luta de resistência, trazendo aqui ao plenário os nossos pontos de vistas em relação a tudo o que acontece na nossa sociedade. Até porque, um dos atributos do Parlamento é usar esse púlpito para emitir juízo de valor sobre tudo o que ocorre nessa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Para fazer uso da palavra, o nobre deputado Valdeque Carneiro está inscrito. Deputado Eliomar Coelho, que preside este expediente inicial, deputado Luiz Paulo, deputados e deputadas que começam a entrar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, notadamente hoje, saudando também, como sempre, o nosso intérprete de língua brasileira de sinais, que faz a mediação sociolinguística entre nós e a comunidade surda do Rio de Janeiro. Deputado Eliomar, eu quero, topicamente, abordar três questões. A primeira, apenas ressaltar a data de hoje relacionada à pessoa com deficiência, como mencionou Luiz Paulo, e quero também endossar as palavras do Luiz Paulo, seja no tocante ao enorme desafio que está colocado para se garantir a acessibilidade dos modais de transporte. Vossa Excelência conhece muito bem a matéria, além de ter sido membro da CPI dos trens, presidiu uma importante CPI nesta casa sobre o transporte, transporte de modo geral, os diferentes modais de transporte. Eu quero ressaltar que até hoje é um desafio enorme para as pessoas com deficiência locomotora, com mobilidade reduzida, acessar o transporte. Sejam os ônibus, os elevadores, frequentemente não funcionam. No caso dos trens, nós constatamos, nas nossas, inclusive, historias técnicas em campo, a CPI, que grande parte, cerca de dois terços das estações de trem, não dispõem de nenhum mecanismo de acessibilidade físico, quer dizer que isso impede, impede apenas isso, de forma cabal, que as pessoas com deficiência possam ter direito de usar o transporte ferroviário. E a outra dimensão da acessibilidade que quero discutir, e quero aqui ressaltar, nem discutir, ressaltar, sem dúvida alguma, é a questão da inclusão da pessoa com deficiência, do aluno com deficiência, na escola brasileira, nas classes regulares, segue sendo um grande desafio, porque a verdadeira inclusão, Luiz Paulo, depende de uma série de dispositivos que devem ser acionados pelas escolas, pelos sistemas de ensino, a começar pela acessibilidade física também, é claro, mas passando pela presença de professores de apoio educacional especializado, temos um projeto de lei aguardando votação aqui na casa, Flávio Serafine e eu, sobre a matéria, temos a inclusão em relação à existência de salas multifuncionais que têm equipamentos pedagógicos específicos para o trabalho de desenvolvimento da criança, do adolescente com deficiência, as tecnologias ditas assistivas que possibilitam, por exemplo, que as pessoas surdas tenham acesso aos conhecimentos socializados na escola, que as pessoas cegas possam usar computador, por exemplo, usando dispositivos como DOSVOX, enfim, entre outros, estão falando do desafio que ainda é a afirmação cotidiana do princípio da inclusão nas escolas brasileiras, notadamente no que se refere à meta 4 do Plano Nacional de Educação, infelizmente, o Plano Nacional de Educação foi abandonado pelos governos Temer e Bolsonaro, abandonado, nenhuma das 20 metas serão cumpridas no prazo que expira em junho de 2024, o prazo decenal, entre elas, a meta 4, que é a que trata exatamente da inclusão das pessoas com deficiência. Mas, isso dito, eu queria, deputado Eliomar, fazer menção a duas coisas que são importantes também. Primeiro, mais 3 ou 4 casos nesta madrugada em Niterói de lojas arrombadas no centro da cidade. Isso voltou a acontecer na cidade, em vários pontos, onde funciona o setor do varejo, funciona o comércio, em bairros como Icaraí, Santa Rosa, Engá, o centro que eu já comecei mencionando. E eu quero ressaltar os dados da realidade, não dados numéricos, mas os dados decorrentes de decisões. Por mera politicagem, por mera politicagem, o governador Cláudio Castro inviabilizou praticamente, ou enfraqueceu, pelo menos, muito, muito, o programa Niterói presente, que funcionava muito bem. Por mera politicagem, em função do fato de que um dos dois candidatos mais destacados de oposição ao governador na campanha, o Rodrigo Neves, era prefeito da cidade quando isso foi lançado, e Cláudio Castro entendeu que uma maneira de enfraquecer a candidatura deste adversário era enfraquecendo políticas públicas em Niterói, assim como desfere ataques também importantes ao outro oponente, Marcelo Freixo, inclusive saindo do prumo do bom debate político. Pois em Niterói, uma forma de atacar o Rodrigo, na verdade, atacando a população da cidade, foi enfraquecendo sobremodo o programa Niterói presente. E eu quero o programa Segurança presente em Niterói, Niterói presente. Por isso, quero aqui ressaltar como que essa maneira leviana, essa maneira rasteira, essa maneira imediatista, essa maneira covarde com a população de se fazer a política, de fazer a disputa, há que se fazer a disputa entre os programas, Eleomar, entre as propostas, entre as visões de mundo que sustentam esses programas e essas propostas. Agora, penalizar as populações, penalizar as comunidades, penalizar as cidades, porque está fazendo uma disputa eleitoral com a liderança que provém daquele território. Quero dizer que o estado do Rio de Janeiro nos últimos anos andou fechando muitos equipamentos importantes lá em Niterói. Fechou o restaurante popular, que foi Justiça Seja Feita, o Rodrigo que abriu no início do seu segundo governo como prefeito. Fechou a biblioteca popular, a biblioteca Parque, melhor dizendo, que a vossa excelência conhece muito bem, um lindo edifício em frente à Câmara Municipal, foi fechada e só não ficou fechada e abandonada porque a prefeitura do governo Rodrigo reabriu, ela está funcionando até hoje. E o segurança presente, que funcionava bem, com a boa participação da prefeitura de Niterói, em convênio com o estado, o estado decidiu, no governo Cláudio Castro, enfraquecer o segurança presente em Niterói e as consequências vêm sendo sentidas na pele pela população da cidade, pelos comerciantes da cidade que voltaram a conviver, voltaram a conviver com a rotina de arrombamentos, com a rotina de furtos, com a rotina, enfim, de violência que já estava se distanciando, inclusive pela implantação de uma agenda bem-sucedida, que foi o pacto Niterói pela Paz, um feixe de ações muito importante para muito além da repressão policial, para muito além, conjunto de políticas públicas na área social que foram consolidando um ambiente não de perfeição, não de paraíso na terra, mas de muitos avanços em relação aos indicadores de violência em Niterói. Por isso, quero aqui ressaltar essa maneira, repito, covarde, cruel, enfim, descomprometida com a população, embora os programas eleitorais do governador sejam verdadeiras telenovelas produzidas, mas, concretamente, em Niterói, ele enfraqueceu o programa de segurança oficial para tentar com isso enfraquecer o candidato a governador, seu oponente, Rodrigo Neves, ex-prefeito, que fez os grandes, promoveu a elevação dos principais indicadores de segurança em Niterói dos seus oito anos de governo. Por isso, fica aqui esse registro, quero aqui fazer, minha solidariedade aos comerciantes de Niterói, à população de Niterói, o Estado do Rio de Janeiro vai virar esta página, vai virar esta página, porque este não é, decididamente, o Estado que nós queremos ter, depois de tantos problemas e tantas décadas enfrentando dificuldades com governos desorganizados, desequilibrados e frequentando, muitos deles, as páginas criminais. E, por último, eu quero, deputado Eleomar, fazer menção a um outro aspecto, a um outro tema, e aqui me refiro ao absurdo veto, ao absurdo veto, aliás, na linha do Cláudio Castro, estão em linha, na verdade, são os governos bolsonaristas, governo Bolsonaro e governo Cláudio Castro aqui no Rio, Bolsonaro decidiu vetar o aumento de 34%, na verdade, uma recomposição dos valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que não tem recomposição de valores desde 2017, e agora, na LDO 2023, houve uma proposta votada no Congresso Nacional de aumento de 34% do valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do PNAE. Eu, na semana retrasada, ou semana passada, não lembro mais, vim aqui falar especificamente sobre o aumento da fome no Brasil. O flagelo da fome voltou a se alastrar no Brasil, no Rio de Janeiro, em vários estados da federação. O Brasil tem percentuais altíssimos de famílias com crianças até 10 anos em situação de fome. Eu tenho aqui alguns indicadores que são, que vale a pena ressaltar. Risco de fome atinge 37% dos lares com crianças menores de 10 anos. E esse quadro se agrava quando tem ataques como este de Bolsonaro ao programa mais importante de financiamento da merenda escolar, que nós sabemos que, com o agravamento da fome nas casas, nos domicílios, nos lares brasileiros, a salvação da lavoura para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, é fundamentalmente a merenda servida nas escolas. Eu quero aqui lembrar a Vossa Excelência que é sensível ao tema e é um combatente também das boas causas da segurança alimentar e nutricional, que hoje o valor per capita pago pelo FNDE para alimentação por dia de cada criança do ensino fundamental e cada adolescente jovem do ensino médio é de 36 centavos. 36 centavos por aluno dia no ensino fundamental e médio. E na educação infantil é um pouco maior, 53 centavos. Esses valores não têm aumento desde 2017. E agora, diante da possibilidade de nós termos um aumento de 34%, conforme votado no Congresso, conforme votado no Congresso para a LDO de 2023, o governador Bolsonaro decidiu vetar. Eu quero lembrar que em menos de dois anos, entre 2020 e 2022, subiu de 9,4 para 18,1, portanto, quase dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos. Então, esse reajuste de 34% é fundamental, que não surpreende o veto do Bolsonaro, não surpreende, é um insensível em relação à pauta social, é insensível em relação à vida, dadas as sucessivas demonstrações que deu durante o quadro agudo da pandemia, quando chegou até a fazer teatro, simulando como as pessoas morriam asfixiadas, sofrendo por causa da COVID, não surpreende, portanto, que ele decida inviabilizar este dispositivo que é fundamental para enfrentar a fome e a insegurança alimentar no Brasil, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é a principal fonte de custeio da merenda escolar no Brasil e que há cinco anos não sofre nenhum reajuste, não obstante a inflação que vem disparando nesse mesmo período. Portanto, quero aqui me associar a vários coletivos da sociedade civil organizada que estão puxando um movimento nacional de modo que o Congresso Nacional faça a sua parte, já fez, é preciso reconhecer, votando esse aumento de 34% na discussão da LDO de 2023, mas que faça de novo a sua parte, derrubando o veto de Bolsonaro, derrubando esta medida cruel, insensível e absurda de impedir que haja uma recomposição, não é aumento real, uma recomposição desses ínfimos valores. 36 centavos dia por aluno do ensino fundamental e do ensino médio e 50 centavos dia para alunos da educação infantil. Portanto, vamos todos somar esforços, somar forças para derrubar esse veto do Bolsonaro e mais do que derrubar o veto, derrubar Bolsonaro e o bolsonarismo nas eleições de 2 de outubro. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito para os trabalhos desta sessão, fica suspensa a mesma até as 15 horas.